Eu gostaria que o senhor me confirmasse o seguinte, o jornal O Globo no dia 12 de maio publicou uma expressão atribuída ao senhor, eu gostaria de perguntar ao senhor se ela procede ou não. Ele diz o seguinte, o senhor teria dito que a classe política brasileira é representada pela escória da sociedade. O senhor disse isso? Disse com os mesmos termos. Então eu quero respeitosamente perguntar ao senhor o seguinte. Não, por isso não quis ser candidato a nada. Quando eu disse escória, eu quero dizer o seguinte, é difícil, claro que há exceções em todos os níveis, em todos os meios, mas é difícil o senhor encontrar no cenário político um cientista, um homem que tem dedicado sua vida à ciência. Geralmente ele sente repugnância pelo processo. E por que ele sente esse tipo, esse sentimento específico? Porque se criou toda uma imagem, que é a imagem das ruas, não é a imagem da imprensa, é a imagem nas ruas, de uma aversão pelo político. O político geralmente é vaiado, o político geralmente é alguém para que esse olho cheio de vida fácil. E quando a gente acompanha todo o processo, a gente vê que na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o Chico se aproximou para tirar vantagem. Ele se aproximou porque ele fracassou na vida profissional. Ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz. Doutor Enés, desculpe, nós temos aí concorrendo o maior líder da história do Brasil, que é o Lula e um brilhante atual de nível internacional, que é o Fernando Henrique. O senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal, o que eu não gosto de fazer. Mas, quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, importante. Por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tem nada de particular com o desse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo? Como sem preparo? O preparo só se adquirem na academia? Exatamente. É, chegaremos lá. O seu conceito de preparo não se limita ao sábio. Não, não. Eu nunca disse que era sábio, senhor. Não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Veja bem, quando eu digo sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A, cidadão B. Por favor, o que é preparo? Preparo, adquire-se de modo formal nas escolas. Eu não consigo aceitar, e sinto muito um minutinho, se não, deixa eu terminar a expressão, o senhor tem todo o direito de remarguir. Se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que não servem? Isso é um minutinho. Então, se o curso primário antigo... As escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Bem, eu não fiz a escola atual, senhor. Eu fiz há 50 anos atrás. Sim, mas o senhor concorda que hoje elas servem muito pouco, né? Elas servem pouco, mas é melhor a escola do que a não escola. Permita-me só terminar o pensamento aqui. Se eu não consigo entender que se lance a candidatura da República, não consigo entender, e que haja um aplauso de um grupo, né, a uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor, né, o candidato PT, nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado, no que consera em alguma análise profunda de questões sérias. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca, até aí, nunca educou ninguém, pode falar de educação, eu não entendo. Agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, eu não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico... Não, o senhor está mostrando um preconceito... Não, não é preconceito. Viz o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de treinamento. Claro, não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha o diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Exige que seja um cidadão que tenha legitimidade no seu poder, que tenha o apoio da sociedade e essa coisa é de gesto. Desde que esse apoio seja manifesto, não dessa forma que é. Como dessa forma? Metade da população se diz insatisfeita, 56% das suas estatísticas. Agora, o senhor expõe em todos os programas, nas primeiras páginas de jornada, todos os dias, desde 1979, as mesmas pessoas, os senhores, e tem as suas razões para isso, os senhores têm todo o direito de ter seus candidatos. Não, nós não estamos. Não, é natural. Por favor. Em 89, minutinho. Não é essa a questão. É, sim, senhor. Não só com os meus candidatos, nossos candidatos. Os senhores me chamaram porque a lei assim o exige hoje. Em 1989, eu era a mesma pessoa. Dão pra isso hoje. Os mesmos diplomas que tem hoje. Nunca houve um órgão de comunicação? Nunca não. O senhor, o senhor me chamou, me deu essa oportunidade. Mas ninguém se interessava. Era uma pilhéria. Eu era um motivo de jocosidade. Era uma figura para os senhores histriônica. Estou falando em geral. Pode até haver no conjunto de senhores alguém que admita, que aprecia o que eu digo. Agora, então, que alça o preconceito não é meu. O que é que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou a atrasar, atrasado ao seu curso, que deu exemplo de cidadania formando pessoas, que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando. Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 1989? Por que o minutinho? Porque só cinco anos depois, quando eu provei de modo categórico, que não queria pertencer ao sistema, por que só cinco anos depois a imprensa se interessou? Dei-me uma razão. Eu dizia as mesmas coisas. Qual é a vantagem que tem o cidadão que educou, formou, etc? Ele sabe... Um operário comum, comum, não estou me referindo ao aluno, um operário educou os seus filhos, que ensinou os seus filhos, que trabalhou a vida inteira e que fez greve também, que é constitucional, que é perfeitamente constitucional. O seu viés autoritário transforma a greve num pecado mortal. Está na Constituição. A greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário, está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa. Outra coisa é viver disso. É fazer disso profissão de fé. Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como, aliás, o jornal do senhor escreve sobre mim, não sei quem, não me lembro, porque eu não gravo o nome dos senhores, que disse que a biografia do senhor, candidato PT, é melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato PT. Mostre-me o que ele fez ao longo da vida do senhor. Por favor. O senhor está... O senhor está... O senhor está obrigado a dizer. Pois não. O senhor está sugerindo que, para a presidência... Da República. Da República, façamos como se fazia, até, de certo modo, na Grécia, um concurso de impedimentos docentes. Olha, um concurso seria algo extremamente mais legítimo do que isso que aí está. A lei eleitoral foi feita assim agora. Dizer que é muito boa. Ela que é anterior. Mas ela foi feita assim, veja o senhor. Ela dá a um candidato sete minutos de exposição, apesar de estar todos os dias no Jordagem. Dá outros cinco, seis. Eu terei um minuto para expor. Eu lhe garanto uma coisa, e digo para o senhor e para todos que ouvem. Exprimindo-me durante treze minutos, senão haveria segundo turno. Eu vou dizer por quê. Porque, espera aí, se o senhor conversar com o homem da rua, o que ele quer ouvir é exatamente o que eu estou dizendo. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Eu queria que o senhor me desse uma resposta. Pois não. Seria melhor que fosse um concurso de nível de docência, de títulos e cargos. Olha, veja bem, devagar. Eu quero dizer o seguinte. E currículos? Para responder, por favor. Dever-se ir a exigir um mínimo. Não é um concurso para docência. Que isso pressupõe uma especialização. Isso pressupõe a entrada numa seara específica de atividade cognitiva. Não estou dizendo isso. Não, o mais diplomado, o mais graduado. Exige-se o mínimo de preparo. Mínimo. Segundo. Preparo formal de favor. Eu não conheço preparo, vejo o senhor. A não ser, é claro, isso é raro, a gente encontra o autodidatismo, que eu fiz em algumas disciplinas. Mas a formação curricular é fundamental para que uma pessoa possa manifestar-se acerca de um tema. Estamos todos aqui. Se alguém fizer a pergunta do auditório, aqui não há auditório, se fizer a pergunta da rua, qual é a natureza da luz, se não houver ninguém aqui que tenha estado sem isso, o que você tem em favor? Perdão, perdão, só um segundo. O senhor está desse jeito, e se vamos pensar, só para pensar, e ir para um certo extremo, impedindo que o povo vote. Ele não tem preparo para opinar sobre assuntos dessa natureza. Eu não disse isso, eu não disse que... Veja, senhor, se eu não sei... O senhor disse exatamente isso. Não, eu falei de quem vai dirigir. Não, mas quem vai escolher também tem que estar preparado para uma missão tão conversa. O raciocínio leva a isso. O raciocínio leva a isso. Não, não disse isso. Veja o senhor. Só votariam os homens bons, com um certo nível de... Não, não disse isso. É natural que os senhores pensem assim, e é natural que os pontos de vista sejam diametralmente opostos. Claro, eu respeito. Mas eu não disse isso. Não, não disse isso. Obrigado.